50 milhões de reais, este é o valor que pode chegar a multa para quem despejou os santinhos durante as eleições. Nossas equipes encontraram muito lixo de propaganda política pela cidade. Dois dias após o fim do primeiro turno das eleições, a sujeira eleitoral ainda pode ser vista na rua da casa do seu João, na Vila Ricardo. É santinho que não acaba mais. São centenas jogados pelo chão. O pedreiro contou que o material foi jogado no sábado à noite. Se não vem barrer, vai tudo para o bueiro. Vai tudo para o bueiro, porque eu não sou obrigado a limpar isso aí. E até porque se eu limpar na frente da minha casa, o vento vai jogar tudo para cá de novo. E a sujeira também permanece em canteiros e rotatórias da cidade. Entre as avenidas JK e Tiradentes, os cavaletes permanecem jogados sem que candidatos e partidos se preocupem em recolher. Na avenida Leste-Oeste, a mesma situação. Próximo ao terminal central, o caso se repete. No domingo, a CMTU recolheu dezenas deles e levou até o fórum eleitoral. Como ainda existe muito material de campanha jogado por Londrina, o Ministério Público pediu uma reunião entre Instituto Ambiental do Paraná, CMTU e Secretaria Municipal do Ambiente. Ficou definido que a SEMA fará as autuações a candidatos e partidos e encaminhará a Justiça. A Companhia Municipal de Trânsito e Urbanização ficará responsável pelo recolhimento de santinhos e panfletos. O IAP vai auxiliar na fiscalização e encaminhar fotos e relatórios. O pessoal identificou e fotografou dentro de bueiro e nas galerias onde vai para acabar parando dentro de um lago. Como ali na região norte, vai para o Cabrinha, em outros casos vai para o Irapó, para qualquer outro corpo ídolo. Todo o trabalho de recolhimento e autuações deverá estar concluído em uma semana. De acordo com a Secretaria Municipal do Ambiente, a ideia é estabelecer multas pesadas. Elas podem variar entre 5 mil e 50 milhões de reais. Agora é esperar que não chova e assim diminuir o risco ao meio ambiente. A CMTU, justamente por não ter chovido, eles estão conseguindo proceder à limpeza sem que esse material vá. Mas mesmo assim, por algumas fotos que o IAP nos passou, foi constatado já alguns desses santinhos dentro dos bueiros. Então, quer dizer, na próxima chuva, se isso não for limpado, ele vai parar nos rios mesmo. O grande problema desse caso é identificar quem jogou, na verdade, os santinhos, porque os próprios candidatos podem alegar que foi o adversário que jogou o santinho. Esse é um problema, né? Mas você se lembra que a promotora Solange Vicentim falou aqui na TV Tarobá no domingo, na cobertura das eleições, que não quer nem saber, vai responsabilizar partido, candidato e até se flagrasse até quem distribuiu. Bom, essas imagens aí falam por si, não é, minha gente? Coitado do seu João, hein? Ei, seu João, esse panfleto, essa panfletagem que foi feita na frente da casa do senhor aí, não é? Que vai entupir bueiro, daqui a pouco dá aquela chuvarada, um transtorno e um risco para a população. Agora os candidatos já passaram a eleição mesmo, você acha que tem perigo de um candidato desse aparecer aí para recolher? Conversa, fiada, isso vai sobrar para o poder público, para o contribuinte em última instância e mais do que isso, né? Nós vimos aí centenas de santinhos acumulados no meio fio, na sarjeta, como se diz. A primeira chuva vai levar tudo aquilo ali para as galerias, vai entupir bueiro, vai virar um Deus nos acuda. As autoridades têm que pegar firme nessa questão. Agora, essa história de multa de 50 milhões de reais, eu nunca vi e nem sei se estarei aqui para ver o dia que um político desses aí, que estava com a carinha no panfleto, vai pagar uma multa de um real por causa disso. Eu queria ver, queria ver, queria noticiar isso aqui para dizer, olha, a lei eleitoral foi cumprida, as autoridades localizaram, identificaram, identificaram, localizaram e puniram os responsáveis. Já houve tempo pior aqui em Londrina. Eu me lembro que despejos gigantescos de panfletos aconteciam em frente aos colégios, aos locais de votação. Aliás, ali, perto da casa do Sr. João ali, é um colégio onde se vota. Então, o candidato acha que o eleitor vai chegar ali, pegar o lixo no chão, aquele que ainda está indeciso, né? E muita gente estava assim, para votar para deputado, deputado estadual, pegar o panfleto para levar lá para a cabine de votação. E, pelo jeito, isso não aconteceu, né? Porque, por algumas que a gente viu ali, alguns panfletos que a gente viu ali, os candidatos não se elegeram. Fica aí a lição, né? Vamos ver se, de fato, alguém vai ser responsabilizado na prática. Na teoria, está bonito, falatório. Agora, na prática, eu quero ver quem é que vai pôr a mão no bolso.